Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Hoje temos a companhia do Pedro Coelho para mais uma rúbrica Valorizar o Bem-Estar no Ambiente de Trabalho O Pedro Coelho é doutorando em Psicologia e é psicólogo Hoje vamos falar de resiliência no trabalho Bom dia Pedro O que nos podes falar sobre este tema? Olá João, olá a todos os que nos ouvem na Alvor FM Estamos a falar sobre um tema bastante importante para todos nós a resiliência que será a capacidade de lidarmos com as diversidades os desafios e mudanças no ambiente de trabalho a capacidade que temos de nos adaptar e crescer também com essas experiências ter resiliência é fundamental para mantermos o bem-estar e a saúde mental e uma boa saúde mental especialmente em situações de stress e hoje em dia cada vez mais temos que ter essa capacidade perante aquilo de tudo, de mal que infelizmente nos últimos tempos nos rodeia a guerra, a inflação os problemas com a natureza com as cheias, com as secas para continuarmos Pedro como poderemos desenvolver e fortalecer a nossa resiliência no trabalho? Olha João existem várias estratégias que podemos começar a introduzir na nossa vida e algumas delas podemos incluir o manter uma atitude positiva ou seja, focarmos nas soluções e nas oportunidades em vez de nos concentrarmos sempre nos problemas e nas dificuldades também será importante estabelecermos metas realistas definir objetivos alcançáveis e com isso também ajustá-los quando necessário de acordo com as circunstâncias e os recursos que temos disponíveis desenvolver aqui habilidades de resolução de problemas aprender de implicar e abordar desafios de forma eficiente cultivar também o nosso autoconhecimento conhecer as nossas forças e limitações e aprender a gerir as nossas emoções e reações diante dessas adversidades que nos podem acontecer no trabalho e todas as outras que acabaste de mencionar também e contar com uma rede de apoio com o suporte de colegas amigos, familiares e etc. Pedro qual a maneira dos empregadores poderem apoiar e promover a resiliência dos seus colaboradores? Isso é uma excelente pergunta João pois bem os empregadores podem contribuir para a resiliência dos trabalhadores dos colaboradores de várias formas podem oferecer o treino e desenvolvimento investindo em formação e também no aprimoramento das habilidades dos trabalhadores incluindo a capacidade de lidar com o stress e adversidades promover o ambiente de trabalho positivo criar um clima organizacional de respeito e cooperação no meio mútuo de apoio mútuo entre todos isto é bastante importante haver aqui um apoio mútuo entre todas as pessoas no ambiente de trabalho comunicarem-se de forma clara e transparente promover a comunicação interna que seja clara e transparente manter os colaboradores informados sobre mudanças e decisões que afetam o seu trabalho e a empresa como um todo e incentivar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal com políticas de trabalhos flexíveis e garantir que os trabalhadores disponham tempo e recursos para cuidar também da sua saúde e bem-estar Muito bem Pedro para terminarmos que mensagens gostarias de deixar aos nossos ouvintes Olha João Obrigado por me daremos aqui este espaço e eu deixar aqui algumas dicas que poderão estas poderão às vezes ajudar a quem nos ouve e gostaria aqui de destacar a importância de trabalhar na construção da resiliência de nós todos trabalharmos nessa construção tanto individualmente como por em equipa a resiliência é uma habilidade valiosa que pode ajudar a enfrentar desafios e incertezas no ambiente de trabalho e também na nossa vida pessoal e com isso encorajo todos a refletirem sobre como podem fortalecer a sua resiliência e também a investirem o seu desenvolvimento atual e profissional Senhora Pedro uma vez mais obrigado pela tua sempre importante e preciosa colaboração em Dois Dedos Conversa até à próxima um abraço um abraço até à próxima na Alvora FM um abraço um abraço Obrigado.